Abuso do DeRozan, olha só que drible, olha isso, esse, esses são os play-offs da NBA E aí Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o NBA Team OK 18 Mais um jogo do modo carreira, tá aí menino Kenny entrando no tempo Entrando no TG Gargan pra mais um jogo dos play-offs da NBA Vamos enfrentar mais uma vez o Toronto No último jogo, no último vídeo, né? Lá no Canadá perdemos Uma pane no time, né? O Kenny arremessou demais Enfim, abusou, forçou E hoje estamos de volta a Boston, estamos de volta ao tempo porque Quinto jogo da série, dá 3x1 Se vencermos, abrimos 4x1 e aí eliminamos o time do Toronto de vez Provavelmente, vamos enfrentar o time do LeBron James na final da conferência de novo Game 5 Eastern Conference Semi-Finals The Raptors Have everything to fight for Their path is simple Down 3 games to 1 In a must-win situation They must bring tenacity The heart And an absolute will to win As they face elimination Against the Boston Celtics Round 2 of the NBA playoffs continue Coming right up É isso! Esses são os playoffs da NBA Fazendo aquele ritual pré-jogo aqui com o Kyle Irving Mais um jogo dos playoffs Quinto jogo da série que está 3x1 aí Para o Boston Celtics De Mar-Belosa com 27 pontos aí De média Mais um jogão Dentro de casa dessa vez No City de Garden Está aí o garoto De cabelo, platinado e filho Eu não vi ainda Se vocês gostaram Porque eu ainda não vi os comentários Estou gravando aqui um atrás do outro Enfim A bola vai subir E vamos Hoje eu vou tentar não forçar muito Como fosse no último jogo Mas cara, eu realmente Eu não quero deixar isso por azar Se a gente perder esse jogo pro Toronto A gente volta lá pro Canadá E aí complica um pouco mais as coisas Olha aí, marcado, hein First final defense Vambora Vambora Eurosteco Uhuhu Levei o DeRosa pra escola de novo Não, Kyle Lowry Boa Taitum Excelente Vambora Acelerou 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 Vou forçar Uhuhu Já acabei a primeira falta do DeRosa Vamos jogar Vamos jogar sério Vamos jogar sério hoje Porque é jogo Pra mandar o Toronto de volta pra casa Pra acabar aí Com a série Pra gente dar uma descansada Pra enfrentar Provavelmente o time Do Cleveland Cavaliers Provavelmente Provavelmente Vambora 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 A gente não pode deixar a situação dramática Vambora Vambora Crava na cabeça dele Brown Irving Trabalhar Olha a jogadinha Olha a jogadinha Olha a jogadinha Olha a jogadinha Bate na massa Isso De novo Bate na massa Vai dentro Irving Excelente Muito bem protegido Irving Não Kyle Lowry Rebote aí Boa Acelera Taitum Soltou Vamos Ralford Não Daí Ralford Nossa senhora Viramos o jogo 17x15 Primeiro quarto ainda Isso Ralford Calma 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 Eu vou aqui Jogadinha As retomas Show Time Jogadinha Do Thomas Olha lá Pra cima Do TheRozan E que cravada Que cravada Do TheRozan Do TheRozan Do TheRozan Ele saiu da minha marcação Vocês já estão vendo É uma coisa que eu venha falando aqui Na série toda Ele já saiu da minha marcação Olha lá Olha lá Aí ele brinca Olha Aí ele brinca Close over Uh Segura Vem Vem Isso 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 Calma Segura Uh Vambora Vai Smart Vai dentro Smart Vai dentro Smart Vai dentro Smart Boa Calma 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 Vou tentar procurar aqui O melhor saída aqui Pra jogada Bola pra 3 pontos Marcos Smart Rebote Ah não Rebote ofensivo não Ah não Rebote ofensivo é inaceitável Rebote ofensivo é inaceitável Ah não Porra 33 a 26 Daí Smart Um Cara Tu tenso hein Uh Calma Respira Respira Que eu não posso fazer bestia nesse jogo 33 a 26 Lá vem Toronto Tentando deixar com emoção Aqui a nossa classificação hein Segura esse na cadeira aí Jogo empatado Voltei na metade do segundo quarto De Olsen Olha, olha lá Taitan Pra 3 3 Jalen Brown Vem Isso Calma, calma Vai Irving Vambora Irving Vambora Irving Pra 3 Irving Pra 3 Eu tô um pouco mais quieto galera Porque Realmente tô concentrado aqui Playoff é coisa séria Às vezes pode não parecer Mas é né Olha lá Olha aí O que eu tô dizendo Essas rotações tem que ficar de olho aberto Tem que ficar com máxima atenção Vambora Crossover Segurei Quase Vem, 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 vem Vai, 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 vai Fazendo a infiltração na bandeja lá em cima O forçante 10 pontinhos já pro Kane Que bacarra Bote Vambora Cês ficou todinho Excelente Vambora Irving Já fui dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Na bandeja O mudão Boa Taitan Excelente Excelente Vambora Isso, 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 isso Garoto Vambora Eu vou pra 3 Pra 3 Faz a marcação Não, não, não Olha o giro aí Olha o giro aí Taitan Excelente Marcação Rebote É meu Vambora Excelente, cara Taitan Meu Deus Isso, garoto Ele é de 3 Ah Rebote ofensivo Jalen Brown Taitan foi pro banco Dá uma descansada Olha aí Mais uma vez DeRozan fugindo da minha marcação Falo nada Só observo Aí você brinca, né DeRozan Aí você brinca Vambora 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 Sai, Lowry Ai, quase Aqui caiu no estouro Bom Halftime 66 e 62 Halftime O jogo equilibrado O jogo tenso, hein O jogo tenso Clima diferente dos outros Vamos, Irving Sei que você tá pedindo boa Calma, segura Segura, segura Irving, vai Não, Irving Não, não Não faz isso não, cara Tá doido Vem, vem, vem Já fui dentro Vem, Rofa Eita Chave na linha de 3 pontos Closso Calma, calma Segura, segura Segura esse pagode Vem, Irving Vai, devolveu Não Vai dentro Step back Rebote ofensivo Rebote ofensivo Tá, dá lá pra conferir Que rebote Que momento Pra pegar, hein Carcação DeRozan Não, DeRozan Não, DeRozan Errou Rebote Excelente Acelerou Isso, meu garoto Vambora Eu vou dentro Eu vou dentro Já fui Já fui Já fui Meu 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 Deus Abusou do DeRozan Olha só Que drible Olha isso Esse Esses são os playoffs Da NBA Marcação do DeRozan Não, 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 não Esse ele, tá vendo? Marcação Deixa ele passar não First team, não defense Vambora 77 a 71 Cross over Nossa, ele cai Nossa 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 DeRozan DeRozan Não vai marcar Não vai Abrimos uma vantagem boa de 9 Tá gostoso Sai, sai, sai Não, não, não Não, não, não Ah, eu fiquei ali na parede 25 pontos pro DeRozan Saiu Sacudiu a criança Sacudiu a criança E foi pra enterrada Trabalhou, trabalhou, trabalhou Trabalhou, vou dentro Vai Não, não, não Trabalha Vem, vem Isso Time reserva Agora eu vou ter que dar aquela forçadinha Cês sabem Ó, já fui Saindo aqui do pick and roll Confiando no James Volta, volta, volta Volta, Hayward 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 Vou dentro Não Aí eu ia passar pro Hayward Ai, mano Vou pegar Eu vou pegar Ai, eu fiz a Meu Deus Vambora Depois da bronca do treinador 88 e 86 O Erwin tem que voltar O Erwin tem que voltar urgente Vou dentro Trabalha, travou dentro Vai Hayward Tá em cima da linha Tá em cima da linha, né É Nossa, mano O Erwin tem que voltar, velho Um, gente Erwin Volta, Erwin Já fui Crossover Já fui Crossover Um Tá segurar Vamos tentar segurar Olha que gravada Bonita 92 88 Uh, já fui Já fui Na bandeja Lá em cima O menino forçante Está de volta 21 points Para o DJ É inaceitável Se ele voltar Com sete minutos Ele tem que voltar No começo do segundo quarto Ele já está Muito tempo descansando Ele tem que voltar agora No começo do segundo quarto Para o Steven Vamos ver No túnel dos playoffs Qual é o duelo Que eles vão destacar aí Cleveland Versus Chicago Cleveland Já vencendo a série Por enquanto Vamos voltando Papo com o Brad Stevens 9 pontos O Erwin está de volta No início do último quarto Na verdade Olha o Erwin Larry Marcado Marcado Não, Hoffman Isso, rebote Rebote Isso, vambora Isso, garoto Tipo, pode perder Não, rebote Na linha de três Aí me subestimaram 37 pontos Já para o menino Kenny Rebote é meu Vamos embora Trabalhar Trabalhar Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Cola comigo aqui Vai, Erwin Mais dois pontos Para ele 18 pontos Já para o menino Erwin no jogo Não, 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 não Cheguei Ai, não, 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 não Cai no bait Oh Que bloco Vambora Hora do show 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 Time O bloco lá atrás Eu não vi se foi do Erwin E aí, ó Show time Não, não, não De novo Ai, você Boa, boa, boa Consegui dar uma boa escapada aqui 16 pontos A vantagem é boa Calma Isso, isso Ah, caiu A marcação estava boa De novo? Aí não Não Rebote é meu aqui Vamos embora 12 rebotes Tua uma assistência Triple Dome É agora Ró forte Uh Bom estilo Pula Opa Pirulito roubado Da mão da criança Vamos Hayward Pou No contra-ataque Rebote Acelera Isso, garoto Vambora 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 Não Vou step back Aqui, ó Boa 41 pontos Com triple Double Pra ele Cara Cara Olha o War Veio pro jogo Não Boa A acção estava Mais ou menos boa Estava a pressão O DeRozan Abriu no Irving Oh, bela bola Hoffman De primeira ali Praticamente Que passe pro Taitan Na cravada reversa Baby Rebote aí Excelente Isso Vambora 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 Opa Calma, calma Calma Não precisa forçar não Não precisa forçar não Calma Vai Hoffman Hoffman Pra 3 Vantagem é muito boa Agora é só administrar Só administrar Que a gente vai eliminar O Toronto Jogada do Brad Cheven Pra 3 Timeout 122 a 102 Timeout 20 pontos de vantagem Aqui pro Boston Que vai eliminando o Toronto Esse jogo aqui já foi Né Tio Tio Pelo amor de Deus Se os caras tirarem 20 pontos Em 2 minutos e meio Aí é pra quebrar o controle Aí é pra desligar aqui Aí é Sei lá Pra chorar no banho Complicado Vai vencendo o Boston Vai passando Pra final de conferência Da NBA Será que vai ser O duelo Contra o LeBron Lembrar que o Isaiah Thomas Tá lá ainda Né Isaiah Thomas Mas ainda está lá No Cleveland Aqui no meu save Então vai ser jogo duro Se foram Foram eles Né Rebote é meu Aqui Boa Olha que bola Olha que bola Cara No Irving Olha que bola No Irving Um minuto Irving Faz teu nome Faz teu nome Rebote Falta Aí ele vai Tomar a galera Pro banco Não tem jeito não 124 a 104 Vou pro banco Deixa eu ver É provavelmente Se eu não for pro banco Também né Brasile Dá uma descansada É isso aí É isso aí Tô no banco então Vai acabar o jogo Vai ser vitória do Boston Vai ser eliminação do Toronto Vai ser passagem pra final de conferência da NBA Em busca do sonho Desde aquela reunião lá com o cara Yogan né Que eu decidi me juntar ao Boston por um ano Lembrando E o contrato aqui com o Celtic É um ano só Se eu perder essas finais Ou a conferência final Ou a final da NBA Eu vou sair do Celtic mesmo assim né Então é isso Vitória Vitória nos playoffs da NBA Vamos dar uma olhada aqui No box score Na box score na verdade 44 pontos 13 rebotes 10 assistentes Aqui por dolo 18 de 26 Na futebol não foi tão ruim esse não né Vocês pensaram que tá muito alto né Só por causa da pontuação Mas não O É um ok Digamos assim né Podia ser melhor Mas é um É ok 22 pontos pro Omi Omi tá mantendo a sua Média de pelo menos 21 pontos em cada jogo Então isso é excelente É positivo Certo Ele já aumentou aí A sua média da temporada Então tô testando ele rolar Tô testando a galera rolar Eu tô me botando Eu me policiando Pra não arremessar mais 25 bolas Isso tem me ajudado muito Pra manter a bola grande Pra manter o jogo Jogo rolando Certo É isso Eu vou ficando então Por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo No próximo Já na final de conferência Não esqueça de fazer A avaliação com o seu like Comentário Valeu E fui Fencei win for a team David Olsen This is Kevin Harlan Thanks for tuning in We'll see you next time Tchau 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 Tchau